Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Estamos realizando uma série de orações, de decretos, de afirmações, de conjurações para os anjos da prosperidade, da riqueza, da abundância plena em nossas vidas. O importante durante todo esse processo é que você dedique um tempo para cada uma das meditações se isolando para que possa realizá-las com harmonia, com tranquilidade, sem o risco de ser interrompido. E que você busque, no mais profundo do seu coração, a fé, a harmonia e a certeza de que já está recebendo aquilo que você tanto deseja, que tanto poderá lhe fazer bem. Vá com fé. A fé é que, de fato, faz com que absolutamente tudo possa acontecer em sua vida e na vida de cada um. Hoje, faremos a invocação do anjo Gamaliel. Alguns o consideram como arcanjo Gamaliel. Ele é considerado o anjo dispensador de graças. As graças que Deus nos envia através do anjo Gamaliel. A primeira parte consiste nas invocações, na oração, e a segunda parte, como já é de costume, as conjurações. Portanto, coloque-se numa posição de receptividade, ative no centro do seu coração, no âmago do seu coração, a sua fé, o poder sagrado da fé que move montanhas e que realiza milagres, por si só, através da fé. Vamos, então, hoje, particularmente, vamos fazer um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Gamaliel quer dizer recompensa de Deus. Ele é o anjo que provê presentes e milagres quando menos se espera. É um anjo bondoso. Ele leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como está na Bíblia, lá em Gênesis 28, 12. Anjo Gamaliel, tu que és o dispensador de graças e que leva os nossos pedidos ao trono de Deus, como mostra-te em sonho a Jacó. Neste momento, eu peço que leves este meu pedido a Deus. Faça o seu pedido agora, tenha ele no seu coração. Irá fazê-lo novamente lá na frente. Faça o seu pedido com fé. Ao levar o meu pedido a Deus, que me dê forças para que eu nunca tenha pensamentos negativos que impeçam da realização do meu poder através dos nomes Avenu, Makenu, Meleque, Achmeleque, e Avene-se por Yeshua, Emmanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Gamaliel é o anjo divino das bênçãos. Ele geralmente é invocado para a graciosidade e proteção. Nos traz a recompensa e a recompensa de Deus na terra. Nos traz as bênçãos de Deus para cada alma, de acordo com o seu mérito. O anjo generoso, o grande presenteador divino, ajuda-nos a criar uma vida melhor e um mundo melhor. Traga-me a abundância, a financeira, mas também a espiritual. Traga-me a felicidade. Assim como Raniel, traga-me o conhecimento espiritual sagrado, principalmente sobre karma. Ajuda-me a compreender e pagar todas as dívidas que eu tenho. Eu sei que tu não me julgas. Gamaliel, tu és o anjo da graça divina, que tem conhecimento sobre o perdão de todos os pecados. Gamaliel, tu és a minha recompensa de Deus. A minha recompensa de Deus. A minha recompensa de Deus. Gratidão, Gamaliel. Gratidão. Vamos agora conjurar, fazer a conjuração angélica para o anjo Gamaliel. Senhor Deus Todo-Poderoso, único Deus, Criador de todos os universos, agracia-nos neste momento com tua presença em amor. Que nós, teus filhos criados por ti, possamos espelhar as verdades mais profundas dos teus mistérios. Que possamos acessar o teu conhecimento e a tua sabedoria de acordo com a nossa competência e capacidade. Deus, eterno, eterno vida. Agradecemos por mais este dia, por mais este momento. Permita-nos chegar aos nossos corações, à energia, à vibração e à potência do amado arcanjo Gamaliel. Eu te conjuro, em nome dos vinte e quatro anciãs, em nome dos nove coros dos quais tu pertenceis, anjo Gamaliel. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome dos serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes e potestades, principados, arcanjos e anjos. Em nome dos quatro misteriosos poderes que carregam o trono do Altíssimo e que tem olhos à frente e atrás, em nome de tudo o que contribui para a nossa salvação. Eu conjuro-te, Espíritos da Luz, em nome do Deus verdadeiro e Deus da vida, em nome dos sete misteriosos candelabros que estão na mão direita de Deus. Eu conjuro-vos, em nome das sete igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu conjuro-te pelo céu e a terra, pelo sol e a lua, pelo dia e a noite, e por tudo o que existe, e por todas as virtudes que encerram, pelos quatro elementos primordiais, por tudo o que possa ser dito ou pensado pelo Criador soberano, que pela sua suprema vontade e pela corte celestial na qual Ele reina, que criou o tudo do tudo, pelas gloriosas falanges às quais Tu pertences. Eu conjuro-te, Gamaliel, por todos os santos, que noite e dia gritam incessantemente, Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos, os céus e a terra estão cheios da Tua glória, bendito sejas, ó Senhor Altíssimo. Eu conjuro-te, inteligência iluminada, mensageiro da luz. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Uriel, guardião do norte. Eu conjuro-te, em nome de Rafael, guardião do leste. Eu conjuro-te, em nome de Miguel, guardião do sul, e em nome de Gabriel, guardião do oeste. Eu conjuro-te, Gamaliel, ó divino mensageiro, pelos sete candelabros de ouro que ardem em frente ao altar de Deus, pela companhia dos que seguiram as pegadas do Imaculado Cordeiro. Eu conjuro-te, ó celestial Gamaliel, em nome de todos os santos que Deus escolheu antes e depois da criação do mundo, porque os seus méritos eram agradáveis a Deus. Eu conjuro-te, Gamaliel, ó invisível, mas imanente poder, e volto a conjurar-te pelos temíveis poderes do nome do Senhor, pela glória do divino nome, manifestou-no no mundo os mais lindos atributos que Deus pode exprimir. Anjo Gamaliel, em nome desses atributos, vinde da celestial abóboda a chamada das sílabas. Designa-te, ó poder iluminante, que quando as sílabas divinas forem pronunciadas, vinde até mim, para ajudares e instruíres o teu servo. Diga o teu nome agora. Diga o teu nome. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Adonai Melec, mestre do reino da criação. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Shaddai, espelho da verdade. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Rod, senhor e mestre das palavras divinas. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Netsar, soberana essência da beleza. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Tiferê, princípio do reino da glória. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Geburá, princípio do reino da justiça. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Chesed, a divina misericórdia. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Biná, a sabedoria não criada. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Keter, o horizonte da eternidade. Eu conjuro-te, Gamaliel, ó professor celestial, em nome de Tetragrammaton. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Heie. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Elohim. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome de Eloha. Que assim seja, no nome abençoado de Deus. Eu imploro-te, ó celestial Gamaliel, em memória do arco-íris que apareceu no céu como prova da aliança entre Deus e Noé, o patriarca. Eu conjuro-te, Gamaliel, em nome da nuvem luminosa que cobriu a arca da aliança como prova da aliança entre o Eterno e os filhos de Abraão. Eu conjuro-te, Gamaliel, ó poder celestial, em memória dos sinais que apareceram no céu pouco antes da destruição do templo. Eu conjuro-te, Gamaliel, ó Espírito de luz e verdade, em memória dos sinais que acompanharam o nascimento do nosso Salvador, Jesus, o Messia. Eu conjuro-te, Gamaliel, em memória das aleluias no vale de Belém. Eu conjuro-te, Gamaliel, em memória da vossa mensagem aos pastores. Eu conjuro-te, Gamaliel, em memória da estrela reluzente que griou os três reis magos. Que os teus sinais sejam um símbolo de proteção a qual vos designa para garantir este trabalho de teurgia. Eu imploro-te, ó celestial, Gamaliel, em memória dos sinais que tu designaste transmitir aos teus apóstolos. Designa-te, ó Espírito de luz, Gamaliel, mostrares a tua concórdia e a tua ajuda a mim. Diga o seu nome. Diga o seu nome. Anjo Gamaliel, faça o seu pedido agora, com fé, com a certeza de que já foi atendido. Faça o seu pedido. Anjo de luz e paz, mensageiro da divina glória, iluminado e glorioso poder, que os fumos deste incenso, que são queimados em sua intenção, sejam um compromisso entre nós e a minha gratidão. Ó Espírito de luz e sabedoria, para que me garantas a este teu servo as maravilhosas inspirações, a tua assistência e ajuda. Que, doravante, a paz divina estejam entre nós. Amém. Agradecemos a ti, Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as forças. Agradecemos a ti, Jesus, o Cristo. Agradecemos aos mentores iluminados. Paz e luz, harmonia, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.